Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? E a nossa energia para essa quinta-feira, dia 12 de agosto de 2021, Carta da Torre. Amados, quinta-feira é aí para a gente ficar mais isoladinho, repensar algumas questões da nossa vida. É o momento da gente causar algumas desconstruções dentro da gente, da gente ver o que a gente está seguindo na nossa vida que não está nos achando felizes. Às vezes algum comportamento, alguma atitude, pessoas que podem estar ao nosso lado, que estejam aí deixando nossos dias um pouco mais pesados, pessoas que certamente a gente já não quer mais carregar na nossa vida e por uma obrigação a gente acaba deixando elas aí na nossa vida. Então é o momento de dar uma paradinha, uma brincadinha, dar uma analisada e na sexta-feira sair dessa torre aí completamente novo. Uma quinta-feira abençoada para todos. Um beijo enorme e up, tchau! Tchau!